Se Por Amor Se por amor a gente às vezes chora sem querer De vez em quando me pego chorando pensando em você Não dá pra dizer que não quero, meus olhos não sabem mentir Se paro em frente aos seus olhos, não posso negar nem fugir E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar E ouço o coração pedindo pra me entregar, sem pensar E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar Me rendo, entrego os pontos, deixo o coração mandar Se por amor a gente às vezes chora sem querer De vez em quando me pego chorando pensando em você Não dá pra dizer que não quero, meus olhos não sabem mentir Se paro em frente aos seus olhos, não posso negar nem fugir E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar E ouço o coração pedindo pra me entregar, sem pensar E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar Me rendo, entrego os pontos, deixo o coração mandar E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar E ouço o coração pedindo pra me entregar, sem pensar E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te ver, desejo de te amar Me rendo, entrego os pontos, deixo o coração mandar Me rendo, entrego os pontos, deixo o coração E fica essa vontade, sonhos pelo ar, vontade de te amar